É o início do jogo, nós tivemos o controle, criamos três boas situações, duas com o Aylon, uma com o Bruno. E assim, o Coruípe veio com uma proposta de se defender praticamente todo momento com dez jogadores atrás da linha da bola. E assim, para nós não perdemos o controle, não dá para atacar de qualquer forma contra uma equipe que vem com essa proposta. Então é importante que você circule bem, é importante que você não tenha pressa para terminar as jogadas, é importante que você desgaste o adversário. E isso nós conseguimos fazer bem, nós conseguimos fazer bem e depois da expulsão eles ficaram mais atrás ainda. Mas nós tivemos a felicidade de abrir o placar com o Bruno e aí os gols no segundo tempo eles acabaram acontecendo naturalmente. Com relação ao jogo de sábado, é assim, é outra competição, outro adversário, outro horário também, nós vamos jogar quatro horas da tarde. Então um campo diferente do nosso, o campo lá no Maranhão é bem pesado, então motiva mais para ter mais controle, de estar num ótimo dia técnico para você se desgastar menos fisicamente. E é um jogo decisivo, então nós temos que comer esse espírito para lá. Pronto, três gols marcados no jogo, além do trio vindo da base do CSA. Jogadores ali como o Tito, como o Zé do Carmo e como o João Vítor. Você pode falar a respeito? Bom, o Bruno teve uma noite muito feliz, não só pelos gols, mas por ter preparado jogadas para os companheiros. Ele é um 9 barra 10, eu vejo ele de 9, mas vejo ele de meia também. Então ele tem essa capacidade de finalização e tem a capacidade de preparar para os companheiros. Então estou muito feliz pelo desempenho dele. Com relação aos meninos, é sempre bom você dar oportunidade para eles. Eles vêm num processo de amadurecimento durante os treinamentos. Nós chegamos aqui através do Adriano, que fazia o trabalho com o Vinte. Nós incorporamos alguns jogadores no elenco profissional. Infelizmente a gente não consegue dar sempre oportunidade para eles, mas aos poucos, de maneira gradativa, a gente vai colocando para jogar, principalmente aqueles que estão merecendo mais, em relação ao desempenho dos treinamentos. Tem o Wallace também, que é um jogador que tem perspectiva. O próprio Rayão é um menino que chegou agora, que também tem perspectiva. E a minha função, por ter trabalhado um tempo na base, é estar sempre de olho e sempre que possível colocá-los para jogar. Moza, para o jogo contra o Sampaio Corrêa, você já pode contar com algum jogador que estava lesionado, estava em tratamento, tem algum já recuperado à sua disposição, que pode atuar no sábado? Bom, hoje eles fizeram o exame. A partir de amanhã a gente vai ver em que condições eles estão. Não dá para nós criarmos nenhum tipo de expectativa. É importante que a gente respeite os protocolos de tempo, principalmente. A sequência de jogos é muito grande, eu vejo de maneira natural as lesões. Então é importante que todos os departamentos estejam bem alinhados, para nós não enfiarmos os pés pelas mãos, de dar alguma notícia equivocada ou acelerar o processo de um jogador por uma necessidade de você acabar perdendo por mais tempo. Então é avaliar de maneira bem tranquila, juntamente com o departamento médico, para ver as real condições desses atletas que estão fora. Bom, é sempre bom vencer. O placar elástico foi construído naturalmente, mas é outra competição, outro nível de adversário. Nós somos uma equipe que criamos bastante. Se você pegar o jogo contra o próprio 4 de julho, nós criamos algumas situações importantes. Infelizmente não fizemos os gols. Acabamos concedendo o empate, mas as situações foram criadas. Então nós sabemos da dificuldade do jogo e da importância do jogo de sábado. É a primeira final para nós no ano. Então é descansar esses jogadores. Nós conseguimos descansar alguns. Tem a chegada do Matheus, que possivelmente vai estrear no sábado. Então, como eu falei antes, e vou repetir, é descansar, se preparar bem. A partir de amanhã é foco total no Sampaio Corrê. Moza, eu sei que você não trabalha no departamento médico, mas na sua visão, o que você observou no Silas? Foi muito grave com ele? Ele tem condições de jogo para o sábado? Você conta muito com esse jogador também? Já que você vem improvisando nas laterais? Eu acredito que ele tenha condições de jogo. Levou quatro pontos, se não me engano. Foi um lance duro, que faz parte do jogo, infelizmente. Mas eu acredito que ele vai ter condições de jogo, sim. A partir de amanhã, que a gente vai saber melhor. Boa noite, Moza. Felipe Alves, do Futebol Show, da Rádio Web Cidadania. Primeiramente, parabéns pela seleção de vitória hoje dentro do clube do estádio do Pelé. E eu gostaria que você falasse, colega, a sua linha de pensamento quando colocou o João Rani ali improvisado na defensiva. Porque também é um modelo de jogo utilizado na Europa, até pelo treinador Guardiola, até colocando ali o Fernandinho, para tentar o menincial, o meio de campo, até mesmo um ataque. Era esse mesmo o seu pensamento ao colocar o Giovanni na defensiva? Não, primeiro, por necessidade. À disposição hoje, nós tínhamos o Tito, o Lucão e o Rodolfo. Nós decidimos preservar o Rodolfo, não trouxemos ele para o jogo. Nós decidimos poupar o Lucão por uma questão fisiológica. E o Giovanni está suspenso contra o Sampaio. Então, na Série B do ano passado, ele terminou dois jogos como zagueiro, e eu vejo a função de cinco e de quatro ou três, zagueiro e de volante, elas são bem parecidas na minha concepção do futebol. Então, hoje você precisa de volantes passadores, e também você precisa de zagueiros passadores. É óbvio que muda a questão defensiva, que a complexidade para o zagueiro, por incrível que pareça, para os leigos talvez não, mas na minha visão de futebol, a complexidade para o zagueiro é maior do que para o médio e volante. A leitura do zagueiro tem que ser maior, então se torna a complexidade maior do jogo para o zagueiro. Mas o Giovanni, como é um jogador bem experiente, é um cara extremamente dedicado, ele consegue ter essa leitura, e não vejo problema algum de ir em algum momento por necessidade de colocá-lo novamente como zagueiro.